As castrações realizadas nos últimos meses pela Prefeitura somaram, nos distritos de Caratinga, 880. Já na cidade, elas alcançaram 820, totalizando 1.700 procedimentos. Nas próximas semanas, as castrações serão feitas no Parque de Exposições do Bairro das Graças, onde está o canil municipal. O atendimento vai priorizar cães resgatados das ruas, sendo que a previsão é de operar 50 animais. Posteriormente, o castramóvel retornará à zona rural para dar continuidade às castrações. Para ter acesso ao serviço gratuito de castração, o doutor deve ser inscrito no Cade Único. O animal não pode ter raça definida e deve ter entre 6 meses e 10 anos de idade.